Cratas de São Paulo. Deputado, o senhor quer desburocratizar toda essa questão do licenciamento. O produtor rural e inclusive a sociedade, consequentemente, é penalizada, né? Agora, como é que vocês pretendem fazer com que o licenciamento ambiental deixe de ser apenas uma burocracia e passe a se tornar parte desse planejamento estratégico do empreendimento? Boa tarde. Boa tarde. Bom, hoje o licenciamento ambiental não é um problema só para o setor do agro, é também para a infraestrutura, é também para a indústria, para o comércio. E a ideia é justamente a gente transformar o processo num processo mais objetivo, ter prazo e fazer com que efetivamente o licenciamento não seja uma parte burocrática do processo, mas sim ajude o empreendedor a planejar os próximos anos do seu empreendimento e contribua também para o fortalecimento da infraestrutura e do agronegócio no nosso país. Não dá para a gente ter hoje os prazos ilimitados que a gente tem, critérios absolutamente subjetivos que muitas vezes permitem que órgãos como o Conama legislem no lugar do parlamento. A ideia é criar uma lei geral, que não existe uma lei geral hoje, e a criação dessa lei geral é consenso entre tanto os ambientalistas, como aqueles que defendem o setor da infraestrutura, indústria, comércio e água pecuária, para dar segurança jurídica para os negócios e fazer com que efetivamente a gente tenha muito mais obras sendo tocadas em frente do que judicializadas com ações do Ministério Público Federal, que inclusive o Ministério Público Federal, junto com o Judiciário, também estão fazendo parte do processo de formulação dessa proposta, para a gente ter um acompanhamento e evitar qualquer tipo de problema futuro. Rapidamente, é possível unir o setor produtivo com o meio ambiente? De que forma? Por meio do licenciamento, deputado? Hoje, basicamente, o licenciamento é uma papelada que afoga os fiscalizadores do setor ambiental, que faz com que efetivamente eles não tenham braço para fiscalizar o pós, as atividades que já estão funcionando. A gente concilia isso, dando agilidade para o processo, para permitir que aqueles que se preocupam com o meio ambiente, legitimamente, possam fiscalizar aquilo que já está funcionando, que é aquilo que já oferece risco e deve ter as medidas compensatórias e mitigatórias fiscalizadas. Então, em vez de focar naquilo que algum dia pode vir a acontecer, fiscalizar as atividades que já funcionam, que hoje falta braço, justamente porque boa parte dos efetivos, tanto nos estados como no governo federal, no Ibama, boa parte dos fiscais ficam presos numa papelada e empreendimentos que nunca vão sair do papel. Deputado Federal, Kim Cartaguiro, muito obrigado pela participação aqui no Conexão Brasília. E agora a gente fala...